É, parece que esse dia finalmente chegou, não é? Esse vai ser o meu primeiro e último vídeo que eu vou falar sobre isso. Essa pessoa já tá sendo processada e em breve ela vai receber mais um processo por conta de outras coisas que eu descobri que ela fez. Desde a criação do meu canal eu acumulei muitos inimigos, o que é normal, muita gente realmente não gosta de mim. Mas esse cara chegou a um nível completamente absurdo de perseguição e stalk. Eu peço muito encarecidamente que vocês não tenham o mais sincero sentimento de pena sobre esse cara. Porque ele sabia exatamente o que ele tava fazendo desde o começo quando ele começou a me perseguir. Ele tinha ciência de cada coisa que ele fazia contra mim. E eu vou chamar ele de Teletub. O Teletub é perigoso, ardiloso, extremamente manipulativo, mau caráter e perseguidor. Criou diversas contas fakes pra falar coisas sobre mim e sobre outros criadores de conteúdo. Me prejudicou, chegou a afirmar que eu batia no meu pai. Além de afirmar que eu aplicava golpe em outras pessoas. Me perseguiu indo atrás de cada pessoa que eu fazia vídeo, falando pra elas me dar strike, falar pra me processar. E isso não foi exclusivo só comigo. Ele fez isso com o Gabe, com o Serginho Faol, com o Kill na Voz, com o Fei e diversos outros criadores. Inclusive, foi ele com a conta da Vanessa Baixa em que deu strike no Digo. Mas eu vou mostrar isso mais pra frente aqui no vídeo. Já que, de acordo com ele, eu sou um perseguidor de criança, de mulher, de autista, que eu sou um perseguidor de pessoas. Ele enviou meus dados pra outras pessoas pra que eu recebesse mais ameaças ainda. Ele chegou a defender um caso de venda de pornografia infantil só porque era eu quem tava denunciando aquilo. Me aplicou diversos strikes fakes e sem sentidos propositalmente na maldade só pra me prejudicar. Isso fora as falsas alegações de violação de privacidade. E só quem cria conteúdo sabe o quão prejudicial isso é pra um canal. Fora diversas outras coisas que ele fez que eu vou mostrar nesse vídeo aqui. É claro que, dada a gravidade de tudo isso que ele fez quando ele percebeu que ele tava passando do ponto, os vídeos e as lives que ele tinha falando de mim ao meu respeito foram privados. Porque agora ele sabe que o problema que ele tem é judicial. Devo lembrar a todos que, por conta de um processo já tá rolando e em breve vai ser distribuído mais um, o nome de ninguém vai ser citado, o rosto dele vai ser borrado, a voz vai ser distorcida e nenhum dado pessoal vai ser exposto. Vocês estão autorizados a baixar esse vídeo, repostar no canal de vocês, fazer react, porque ele é um cara bem covarde. Ele é do tipo de pessoa que gosta de dialogar os vídeos que falam a verdade a respeito dele. É, Teletub, o dia que eu exponho você pra todo mundo finalmente chegou. E eu avisei você que esse dia chegaria. E agora você vai começar a pagar por tudo que você fez. Todo o estresse que você me causou, todo o desgaste, todo o prejuízo financeiro que você me fez tomar. E também eu vou deixar claro que eu não compactuo com o vazamento de dados, que vocês vão no canal dessa pessoa, que vocês joguem hate nela. Eu sou completamente contra esse tipo de coisa. Eu só tô expondo nesse vídeo o que aconteceu comigo em pelo menos um ano e meio de canal. E ainda acontece até hoje. Pra quem tiver perdido, eu vou ter que voltar brevemente no tempo. Mais claramente no dia 30 de janeiro, que foi o dia da data da postagem do exposed do Jean, contador de histórias. Vale lembrar que muito antes disso, o modo desoperante dele sempre foi o mesmo. Persegui vários canais, principalmente canais de opinião, ou canais que têm um pouco mais de relevância que o dele, pra falar exatamente o contrário daquilo que tá sendo dito pela maioria. Chegando até a defender o indefensável, o que não tem defesa, como BRs, I, Bars e mais uma galera. Dessa forma, ele ganha view, ele ganha engajamento, ele sustenta o canal dele na base do hate. E nessa época, a comunidade de opinião, ela ainda tava engatinhando. Muitos criadores tinham medo de ameaça de processo, tanto que até o Goulart acabou sendo ameaçado e acabou caindo no jogo dele. Isso há pelo menos 4 anos atrás. Mostrando que essa postura que ele tem, já não é de hoje. Qualquer lugar possível que vocês conseguiam entrar em contato comigo, até no meu e-mail. Sim, vocês pediam pra fazer vídeo sobre aquela pessoa. Eu não sei, mas por algum motivo, cara, eu acho, né, eu vou deduzir que... Essa pessoa, né, que vocês queriam que eu fizesse vídeo, eu acho que ela realmente achou que eu iria fazer vídeo, porque muitos, mas muitos de vocês foram lá no canal dela comentar assim, Nossa, o Goulart vai fazer vídeo sobre você. Nossa, cuidado com o Goulart, hein, ó. Cuidado com ele que ele vai te expor, ele vai acabar com você, com o seu canal, com tudo, mano. Sendo, mano, que eu nunca falei nada. Eu nunca nem pronunciei o nome dele na minha vida. É sério. Eu nunca falei nada pra ninguém. Eu nunca digitei. Eu nunca mencionei nada dele. Essa aqui é literalmente a primeira vez que eu tô falando alguma coisa do cara, entendeu? E ele ficou sabendo, né, cara? E olha só, o que ele deve ter achado. Meu Deus, agora ferrou, vamos descobrir aqui as coisas físicas que eu faço. Ah, não, eu faço muita bosta, sou um ser humano horrível, agora vai todo mundo ficar sabendo, enfim, né? Não, mano, ele teve uma reação um pouquinho diferente. Eu vou falar o que ele falou, mas com as minhas próprias palavras, tá bom? Mas foi basicamente isso. Eu quero muito que esse canal faça um vídeo sobre mim. Isso vai fazer com que minha audiencia aumente, mais pessoas veem. Eu fico mais famoso e eu não estou com medo. Eu acho que isso vai ser muito bom pro meu canal, muito engraçado. Ou seja, mano, o cara não tá nem aí se eu faço um vídeo falando mal dele ou não. Ele só tá interessado na fama que a gente vai trazer pra ele. Sendo uma fama boa, uma fama ruim, entendeu, cara? Vai levar muito risco pra ele, vai, mano? Mas ele não tá nem um pouco aí, cara. Ele quer que eu faça um vídeo sobre ele, entendeu, mano? Ele chegou assim no meu e-mail e falou o seguinte. Eu vou ler o e-mail literalmente aqui com as próprias palavras dele, tá bom? Vamos lá. Eu apenas lembro pra você levar isso a sério. Porque quando alguém tenta mexer em mim com questões delicadas, isso pode levar a um problema judicial. Sim. Bom, com problema judicial eu entendo de processo, né? O que também mostra que esse cara sempre quis atenção, não importando se era boa ou ruim. Voltando aqui pra janeiro barra fevereiro de 2022, eu tava bem ali no início do meu canal. Tinha postado os meus primeiros vídeos. Até que eu conheci o canal do Jean Contador de Histórias. Guardem esse nome, porque ele vai ser muito importante. Pra quem não sabe quem é o Jean Contador de Histórias, ele é um cara que tinha aparecido naquela época pra criticar a hipocrisia dos canais de opinião. Só que de uma forma tão absurda e distorcida, que ele chegava a falar que os canais de opinião eram uma cúpula do mal. E de que a gente era uma quadrilha criminosa. Qual o problema com o tio Jim e Kill na voz? Cara, o problema com esses caras simplesmente é o seguinte. Que eles fazem parte de uma organização criminosa. E tendo isso de base, eu decidi fazer um vídeo sobre ele. Mas quando eu fui pesquisar o passado desse cara, eu acabei descobrindo algumas coisas um pouco duvidosas. Porque ele era suspeito de um suposto esquema de clonagem de cartão e lavagem de dinheiro através do Nate do YouTube. Inclusive, quem afirmava isso na época era o Blusão. Mas existe sim essa parada do cartão clonado, sim. Existe. Tinha um canal chamado outro cara também que era... Outro também, outro que também era a minha sombra, tal do Jean. Jean Contador de Histórias. Mano, o moleque, ele fechou com um desses clonadores de cartão. Esqueci o nome do cara. Esqueci o nome do cara. Esse cara era fechado com outra pessoa antes. Era um cara que tinha... Tem máquina de bingo de cassino. Sabe aquela máquina de bingo proibida de cassino, caralho? Esqueci o nome do cara, caralho. Não era o Alemão Rei, não. Era outro, era o... Caralho, mano. Não me lembrei o nome do cara. Esqueci o nome do cara. Aí o cara se mandava direto. 100, 100, 200, 300, 400, 500. Mas muita grana, mano. Mandava papo de 2, 3, 4, 5, 6 mil por live, tá ligado? Aí o... Vai como doação pro YouTube. É lavagem de dinheiro isso, lavagem de dinheiro. Vai como doação pro YouTube. E aí o cara que... O dono do canal que recebe repassa 10, 20, 30% pro maluco. Direto. 20, 50. Sama ele. Leva ele. Traz ele. Sem queira. E é sempre o mesmo cara. E parece que é sempre o mesmo cara. 20, 50, 100, 200. E também porque a pessoa que supostamente ele combinava o esquema por telefone acabou gravando a conversa e postando no YouTube pouco tempo depois. É... Era, cara. Da gente fazer aquele negócio lá, entendeu? O meu cartão tá pra vencer agora. Agora, janeiro de 2021. Aí eu queria... Aí cê espera a fatura chegar, mano. Enquanto a fatura chegar, cê fala, essa compra aqui não foi eu que fiz, não. Que propulsão é essa aqui? Pois é, mas... Mas tu acha que vai rolar, janeiro? Vamos ver, vamos fazer um teste, né? É... Você pode ficar tranquilo que eu não paro nada, não, mano. Eu confio em você. Tá ligado? Eu nem confiaria em qualquer um, não. Porque isso é meio complicado, né? Eu só... Não, tu é doido, eu não vou nada, bê. Deixa eu ficar na minha, cara. Não, se der certo, já, a gente vai rachar o dinheiro. Não, beleza. Tamo junto. Tu topa, mano? Tu... Tu... Eu posso confiar em ti que tu vai rachar comigo? Lógico, mano. Lá, ô, tá doido? Eu vou com a noite acima. Vamos ver pra dar certo. Se der certo, né? O que acontece? O YouTube tem que ver, né, cara? Vamos ver que coisa. Nós tem que fazer isso, que era um tripabê. O que é que vai dar? Mas se o banco assumir o prejuízo, aí não pega, não, mano. Mano, mas se o banco segurar, tu me devolve a metade, velho? Tu me devolve mesmo, cara? Lógico, mano. Só que aí você tem que passar uma conta na caixa, né? Mano, eu confio em ti. Assim, velho. Tu é um dos únicos caras que eu confio aqui na DeepTube, cara. A questão é que naquela época, o Jean e o Teletubb já faziam lives juntos falando da comunidade de opinião. Mas os canais de opinião não conheciam ele. Ninguém sabia do passado daquele cara. E o meu vídeo veio pra expor tudo aquilo. O que é fato é que mesmo tendo muita evidência de que talvez ele realmente fazia aquilo, eu sempre tratei ele como suspeito. Eu nunca afirmei se de fato ele realmente fazia aquilo ou não. O Jean chegou a responder meu vídeo falando várias mentiras. Primeiro ele inventou que não era ele. Falou que na ligação era um deepfake de voz. De que ele não tinha conhecimento do que estava acontecendo ali. Só depois, lá em 20 de outubro, que ele decidiu fazer uma live com o Teletubb e outras pessoas. E admiti que realmente era ele ali. De que o meu vídeo realmente não acusa ele de nada. Conversar com ele pra gente acertar alguns assuntos pendentes que eu e ele teve aí. Pois é, eu já ouvi muitas vezes, inclusive já, não querendo fazer parte do papel do advogado do diabo, aquele áudio, é o droneiro te ligando pra falar coisa de cartão, não é? É, não, é exatamente isso. Eu imaginei que fosse uma coisa a respeito disso que você quisesse falar com ele. Inclusive, muito me interessava. As pessoas correram. Quem sabe se a gente organizar um debate com você e droneiro, profeta e c******, sabe? Menor, com menos gente pra não virar tanta feira. Pode ser. Talvez eu, eu, droneiro, profeta. Você quer dizer alguma coisa que esse negócio do Jean já tinha passado já, a gente tinha sido reduzido. Enfim, foi atrás dos outros, mais dois anos. Aí um cara lá do Egito, ó, aquele cara lá do Sarawatt, ele começou a perseguir o Jean, ele cresceu o canal do nada. O cara que pegava até de duzentas visitas a partir do canal vídeo, fez um vídeo atacando o Jean, atacando o Jean de crime, e o canal ele viralizou. Foi isso mesmo. Foi, foi, foi. Não, mas eu sou atacado por isso há muito mais tempo. O que acontece, o Ramesses, ele simplesmente, desculpa eu ter citado o nome dele aqui, mas não dá problema nenhum. Ele simplesmente, cara, ele, ele, ele trouxe a tona nessa acusação. E bem, eu tive que citar o Jean, que é amigo do Teletub, porque eles agiram juntos durante muito tempo. Esse exposed que eu dei nele, primeiro caiu por violação de privacidade. O que realmente, de fato, nesse primeiro vídeo que eu tinha postado, a conversa na qual eles estavam combinando o suposto esquema em um determinado momento do vídeo, dava pra ver o número de telefone dele, e de acordo com as diretrizes, você não pode expor o número de telefone de uma pessoa, nem mesmo que seja o seu. E por conta disso, meu vídeo original sobre ele acabou sendo removido. Eu repostei esse vídeo completamente censurado, pra que não desse mais problema. Fiz um vídeo resposta falando que eu achei muito estranho um vídeo meu ter caído assim, e logo depois disso, eu acabei recebendo um strike muito suspeito de alguém que tava se passando pelo PC Siqueira, e um vídeo completamente aleatório. Depois disso, Jean, o seu canal principal, me aplicou o segundo strike. E com a conta secundária dele, ele me aplicava o terceiro strike do meu vídeo resposta que eu tinha dado. E pela primeira vez, eu tava com três strikes. E com isso, meu canal tava à beira de ser deletado. Aqui eu tive a noção pela primeira vez do quão baixo o Teletub pode ser, e de como ele abusa dessa ferramenta pra perseguir e assediar outras pessoas. E esse foi o primeiro contato que eu tive com ele. Por conta deles gravarem juntos, o Teletub acabou fazendo uma live do fim de ano, que ele tava com o resto de comida no canto da boca. Mas pra falar a verdade, parecia até outra coisa. Eu nunca disse que ele come bosta, eu disse que ele tem cara de quem come bosta. Agora, se a carapuça serviu... E, galera, valeu. Obrigado de verdade. E todo mundo que me apoiou aqui nesse canal aqui. O canal cresceu. Foram dois anos, dois anos de destreva. Em 2021, em Severino, o canal principal caiu. E o grande canal secundário aqui. Atualmente, se você procurar alguns vídeos aqui no meu canal, que eu vou citar nesse vídeo aqui, você não vai encontrar, porque alguns deles tiveram que ser removidos. A questão é que na época que eu soltei aquele vídeo resposta, eu passei pela época mais sombria da minha vida, que foi ali no início de 2022. Pra quem é meu inscrito e me acompanha desde aquela época, sabe que eu tinha sofrido um acidente de moto, bem ali no início do ano. E o meu canal na época nem era monetizado e eu também tava desempregado. E aí, como uma alternativa de eu tentar tancar o prejuízo, eu acabei criando uma vaquinha online. E o segundo aviso é que eu, infelizmente, sofri um acidente de moto. O prejuízo acabou ficando um pouco salgado e eu tive que fazer uma vaquinha online que eu vou deixar o link pra quem puder tá me ajudando aí na descrição. Ainda hoje eu vou fazer um vídeo falando só disso, explicando o que houve, como eu me acidentei e com mais informações. Quem puder tá me ajudando com qualquer valor, seja até mesmo com centavos, vai tá me ajudando muito. Eu também vou tá vendendo as minhas contas tanto da Epic quanto a minha conta da Steam pra poder levantar essa grana, mas eu vou explicar isso melhor no meu próximo vídeo, pra esse aqui não acabar ficando gigante. Eu tinha chegado a fazer um outro vídeo explicando melhor como era a minha situação, como tinha sido o acidente. Eu me lembro que na época ali eu tinha em torno dos 4 ou 7 mil inscritos. Nesse vídeo eu tinha exposto que eu morava sozinho com a minha mãe, que meu pai tinha ido embora e mais um monte de coisa. E o vídeo no qual eu falava da vaquinha, que era o vídeo que mais tava com o Viu naquele momento, o Jean tinha derrubado por strike. E depois que eu tomei 3, eu acabei impossibilitado de mexer no meu próprio canal. Eu não podia comentar em nada, eu não podia postar vídeo, não podia fazer post na boa comunidade. Eu me lembro de ter ficado travado com o canal durante ali uns 12 dias, até que o YouTube finalizasse o final da contestação e desse o ganho pra mim no strike que o Jean tinha me dado. E nesse momento eu tinha ido na DM tanto do Jean quanto na do Teletub. Eu falei pra eles qual que era a real situação aqui em casa e eles simplesmente cagaram pra mim. O Jean tinha dito que não ia remover o strike. O Teletub ainda me veio com uns papo de querer arrumar um trampo pra mim capinar um lote ou carpir um terreno. Sendo que o cara mentia, dizendo que morava perto do Amazonas e eu morando no interior de São Paulo. Eu realmente não entendi o que ele quis dizer e o que ele tava pensando com isso e como que ia funcionar esse emprego que ele ia me oferecer. Claramente ali querendo que eu saísse do YouTube pra que eu não postasse mais nada a respeito dele ou do amigo dele. E nesse ponto, por eu não conhecer ele, eu não achava que ele era uma pessoa mal, não achava que ele era um cara maldoso. E o meu desespero de tirar o strike que ele tinha me dado foi tão grande e eu tava tão desesperado porque eu não sabia como o YouTube funcionava. Pra mim, meu canal realmente seria deletado. Durante aquela conversa do Instagram, eu cheguei a mostrar pra ele foto das coisas da minha dispensa, mandei um vídeo mostrando que só tinha coisa vencida pra comer. Coisa que nessa época nem os meus amigos mais íntimos sabiam dessa situação que eu passava aqui em casa. Já que era ou comer coisa vencida ou passar fome. E sabe o que ele fez? Meteu o louco bonito pra cima de mim. Dando uma de desentendido, dando uma de jão sem braço, querendo tentar pagar de amiguinho. Porque no YouTube ele tinha postado um vídeo falando que tudo que eu tinha sofrido era uma mentira. Sendo esse o primeiro vídeo que ele posta inteiramente a mim só falando mentiras ao meu respeito. Sendo que eu nunca tinha feito um vídeo diretamente pra esse cara. Aí esse farol aí acusou meu amigo de vários crimes e agora ele tá pedindo vaquinha, vaquinha isso mesmo, galera, vaquinha. Eu cheguei a pensar que esse cara aí, ele era um cara, um adolescente, né? Um adolescente e um cara assim, não é a voz dele, parece que é gente jovem. Só que eu descobri que o cara tem 25, faz 26 anos esse ano. Sabe o que ele não fala? A forma com que ele descobre os dados das pessoas. E ele só descobriu o meu porque no meu link da vaquinha eu tinha deixado uma chave Pix, que na verdade também era o meu número de telefone. E se você for um pouco mais leigo, apenas com o número de telefone você consegue descobrir muita coisa sobre basicamente qualquer pessoa. Em grupo de doxing do Telegram, banco de consulta, você só precisa que o número de telefone esteja cadastrado no nome da pessoa na qual você quer descobrir esses dados. Eu afirmo isso porque até hoje ele utiliza essa mesma tática pra ainda descobrir os dados pessoais de várias pessoas. Só que atualmente ele aplica strike fake, e a pessoa que recebeu o strike, ela tem que fazer a contestação. E na contestação tem um campo no qual é obrigatório que você coloque o número de telefone. E o que pouquíssima gente sabe também é que quando você contesta um strike, a sua contestação é enviada pra pessoa que te aplicou esse strike. Ou seja, você envia o seu telefone pra essa pessoa. Mano, se eu não me engano, eu levei strike dela disso daí, o Hollywood levou, o Faye levou, eu acho que teve mais dois malucos que eu não lembro o nome, mas que levaram que vieram falar comigo, né? Eu falei, mano, só fazer a contestação e esperar a voltar, né? Só que tem um porém, mano. Quando você faz a contestação, você viu que você tem que colocar os seus dados ali, os bagulho, né? Tipo, seu nome, seu endereço, seu telefone. E aí, mano, o que que acontece? Fazia isso, mano, pra conseguir os dados dos outros, né? Tipo assim, ah, o cara tô... tô brigando aqui com o cara aqui, vou dar uma pavora nele. Eu vou lá, dá strike no cara. O maluco contesta na inocência, a contestação chega pro YouTube, é enviada pra pessoa e ela recebe o e-mail lá com todos os seus dados. Aí ele ficava fazendo doxing, ficava mandando e-mail falso lá, tipo assim, ah, aqui seus dados aqui, ó, vou conversar com sua mãe, é, pra você ver, será que seus pais sabem que você comete crimes na plataforma? E era isso que ele fazia, mano. E com essa mulher não foi diferente, mano. Aí, só pra você ter em mente isso, tá ligado? Os seus dados vai chegar lá pra ela. Agora o que que ela vai fazer, eu não faço ideia. E coincidentemente, depois de eu ter contestado o strike que o Jean me deu, inclusive o primeiro strike fake de alguém que tava se passando pelo PC Siqueira, eu comecei a receber ameaças de doxing. Vou te dar uma escolha, ou você deleta o canal, ou vou explanar todos os seus dados. Não apaguei o canal ainda porque não quis. Você é um bandido safado que está enganando todo mundo. Você tem que saber com quem você mexe na internet, seu bosta. Olha só que coincidência, sabe quem que era a única pessoa na época que falava que eu tava aplicando golpe nas pessoas e que eu era um bandido, que eu era um bosta? Mas você é pior dos piores, porque você tá enganando todo mundo. Tá pedindo dinheiro, tá falando, contando mentira que eu moro no interior e não moro. Moro na cidade. Na cidade, moro na cidade. Ah, e ele também disse que o meu acidente era mentira. Apenas no intuito de descredibilizar a vaquinha que eu tinha feito. Chegando até a dizer e afirmar que eu não tenho habilitação. Tá falando que eu sofri um acidente grave, só que na cidade que ele mora, de acordo com o banco de dados, não tem nenhuma questão da delegacia, não sei lá porquê, que ele não tem que ter habilitação. Não tem não, eu puxei, cara, não puxei. Ele não tem que ter habilitação. Inclusive, ele tinha admitido aqui que ele puxou meus dados. E ele mentia de novo, afirmando que não tinha habilitação. E mente mais uma vez, dizendo que o meu acidente era mentira. Falando que o carro que bateu na moto lá, que já foi um dinheirão. Sendo que nem nenhum queixo registrado na delegacia, não tem. Não sei lá porquê que você não tem carteira de motorista, não. Ô, meu amigo Fagaló, eu puxei os seus dados e não tem nenhum registro que você tem que se negar. Não tem não, não tem não. Fazendo vaquinha online, vaquinha, vaquinha pra pagar o quê? Cadê o prejuízo? Cadê? Ah, mostrou, mostrou. Então, cadê só a CNH? Não que não tem registrado, não tem CNH. Não tem. Ele também zomba do fato do abandono do meu pai. Ah, o papai me largou. O papai foi embora da sozinha com minha mãe aqui, minha mãe aqui. Vem as coisas aqui. Sendo que você é um cara com 26 anos. Pô, cara. Tô pegando essa cara sua, fala lá, pô. E ele também me acusa de crime de estelionato. Nós estamos lá da lei. Agora você que é contra a lei, tá mentindo. Isso aí é o quê? Estelionato. Eu sei que hoje isso pode parecer um pouco besta, mas na época que ninguém me conhecia e quase ninguém tinha noção das coisas que o teletub falava, esse vídeo era extremamente perigoso, porque eu não tinha montado a minha credibilidade ainda. E por conta disso, eu tive que me virar pra desmentir esse monte de coisa que ele falou o meu respeito, até que tudo começou a se tornar insustentável. Depois que eu acabei vencendo a contestação dos três strikes que eu tinha recebido no canal, eu finalmente poderia voltar com o meu conteúdo e postar os vídeos que eu quisesse. Porém, o teletub ainda ficava no meu pé. A ponto de que se eu fizesse um vídeo sobre alguém ou alguma coisa, ele imediatamente ia no canal dele fazer um vídeo ou uma live falando tudo o que eu tinha dito ao contrário, defendendo até o que não tinha defesa. Começou mais especificamente no vídeo das raras, no vídeo do Taylson Silva e, se eu não me engano, no vídeo do Stalker da Maísa. E quando eu fiz vídeo do Taylson, tinha recebido um e-mail de uma tentativa de strike e outro de violação de privacidade. Porque quando você tenta dar strike em alguém e o YouTube nega o seu pedido, toda a cópia da sua conversa é enviada pra pessoa que você tentou dar strike. Eu vou dar um exemplo prático. Vamos supor, numa situação hipotética, de que eu tento dar strike no vídeo do Digo. E aí, na hora de eu tentar dar strike, eu tenho que escrever pro YouTube toda a justificativa do porquê que eu acho que aquele vídeo tem que ser derrubado. Só que se o YouTube negar o seu pedido dizendo que tá faltando informações, ou que a análise precisa ser mais aprofundada, ou dizendo que as suas alegações não são válidas, o YouTube vai enviar toda essa conversa que eu tive com ele pro Digo, como uma forma de avisar, ei, fulano de tal com e-mail tal, tentou te aplicar um strike. E isso se sucedeu em quase todas as vezes que eu fazia vídeo sobre alguém. Literalmente quase todas as vezes. Hoje ele mete o louco mentindo, falando que presta consultoria, que as pessoas procuram ele em busca de ajuda, todo mundo enxerga ele como um louco. Mas naquela época, ninguém sabia disso, ninguém tinha noção de quem esse cara realmente é, das coisas que ele realmente faz. E ele vai atrás de cada pessoa que eu faço vídeo falando pra pessoa me dar strike, falando pra me processar, falando que se quiser ele passa meus dados, mas tudo isso eu vou provar já já aqui no vídeo. Ele chegou a admitir que ele entra em contato com as pessoas só pra falar pra me dar strike. O intuito dele nunca foi ajudar alguém. O real intuito dele é derrubar qualquer vídeo que eu faça de alguém que ele possa entrar em contato. Eu até posso citar um exemplo. Eu fiz vídeo da Juju do Pix e ele foi lá e também não perdeu tempo. Eu vou te ajudar com você. Os canais de opiniões estão te tratando de maneira nojenta, horrível. Eu nunca vi na história da internet tanta pessoa atacando uma pessoa inocente como você. Você tem um canal pequeno aí, tem um Instagram pequeno, você não tem muitos seguidores. Eu gosto de falar uma coisa com você. Responde a minha mensagem no Instagram aí que eu vou explicar pra você certinho que você pode fazer, processar, derrubar, tirar por strike. Tudo que você quiser, eu vou ajudar você. Não vou entrar em detalhe no vídeo aqui. Só me responde aí e eu vou ajudar você a fazer essas pessoas bagadas por tanto Juju. Se você ver esse vídeo aqui, responde aí no DM do Instagram que eu vou ajudar você a se livrar desses bandidos, criminosos, vagabundos, que estão te atacando, farmando o filme de você. Eu acho que vocês se lembram do caso do Mario Games. Vários vídeos de diversos canais acabaram caindo que estavam cobrindo o caso do Mario. Vídeos que estavam cobrindo o caso da irresponsabilidade dos pais do Mario em não controlar o próprio filho. Nesse caso, você não se lembre disso, é só você ver o vídeo do Tio Sam. Inclusive, o Mario até entrava em live no TikTok assumindo que era pedófilo com muito orgulho. É claro que, por conta do autismo, o Mario não tem a mínima noção do que ele tá falando. E agora eu te faço a seguinte pergunta. Como alguém como o Mario, que tem a mentalidade de uma criança de 7 ou 8 anos, teria capacidade de aplicar um strike a alguém e ver a e-mail de violação de privacidade? O Teletubbie já assumiu em live que ele entrou em contato com o Mario e supostamente teria entrado em contato com o pai dele. E eu, que não sou bobo nem nada, decidi rondar a internet pra procurar o contato desses dois. Uma amiga minha na época ficou responsável de conversar com o Mario, já que ele só respondia a menina bonita que mandava foto do vento do ventilador no cabelo pra tentar extrair algum tipo de informação e de quem realmente tava ajudando ele a aplicar tanto strike assim no YouTube. E com uma semana de conversa, o Mario me solta que quem ajudou ele foi o Teletubbie. Tem um cara aqui que eu vou te passar o telefone dele. Esse cara tá me ajudando, fala com ele. A única coisa que não tinha ficado muito claro pra mim é que, de acordo com o Mario, o Teletubbie se passava por um professor de inglês. E como eu ainda tava com dúvida, a parte de conversar com o pai do Mario acabou ficando comigo. E ali, com o gingado aqui e ali, o pai do Mario acabou soltando muita coisa pra mim. O senhor? Será que o senhor teria coma? É assunto rápido. Na verdade, é sobre o Mario. Eu não sei se o senhor tá a par do que aconteceu há um tempo atrás, mas, enfim, alguns canais no YouTube acabaram fazendo vídeos sobre esse caso, né? Ninguém tá falando. O que que aconteceu é que o seu filho, ele fica dando strikes em vídeos do YouTube, assim. Meu nome é João, eu também tenho um canal no YouTube. Mas, depois, se o senhor quiser, eu até posso encaminhar o meu vídeo que eu fiz. Inclusive, eu não ataco seu filho, eu não faço definitivamente nada. Mas, o que que acontece... Você tem muito canal que ataca ele ultimamente, né? É, não, sim. Mas, o que que eu disse? Se o senhor quiser, eu posso até encaminhar o meu vídeo que eu fiz pro senhor. É que eu tô ligando pro senhor justamente pra conversar, tipo, numa boa. É que esse caso já faz, se eu não me engano, uns oito, nove meses por aí. E, o que que acontece? O seu filho tá sendo auxiliado por outra pessoa. Pra ficar dando strike, ficar mandando e-mail de violação de privacidade. E, assim, obviamente, eu não sei se o senhor conhece uma pessoa chamada... Mas, é que, tipo assim, ele tá sendo auxiliado. Inclusive, ele comenta com o canal, diz que vai... Ele comenta muita coisa. Eu mesmo ocultei ele nos comentários do meu canal, pra que as pessoas não vão lá atacar ele. Entendeu? Então, eu não sei se o senhor tem... Eu sei que, tipo, não é fácil ter o controle 100% do que o Mário deva fazer. Que ficar controlando ele é quase, tipo, é uma coisa complicada. Eu entendo perfeitamente. Eu sei bem como é que é a condição de alguém autista. Mas, é... Não, sim. O que que eu falei? Tipo assim, eu não... Então, o autismo é só um detalhe. A defesa dele é bem maior que isso. Entendi. Então, o que que acontece? Embora a inteligência... Então, embora que todas as pessoas desse nível, são todas muito inteligentes também pra outro lado, né? Mas, ao mesmo tempo, eles estão inocentes. Eles são inteligentes, e, ao mesmo tempo, são, tipo, inocentes. Não tem noção das coisas, sabe? Sim, sim. Então, como eu disse... Eu falo porque eu levo ele psiquiatra, né? Ou psicóloga, sabe? Aham. Essas coisas... Ele toma medicamento... Entendi. Então, como eu tava dizendo, né? Eu não vim até aqui atacar o seu filho, ameaçado de forma nenhuma. É mais pra falar porque, assim, ele me deu strike já no meu canal. Eu contestei, eu venci a contestação, o vídeo voltou pro ar. É porque o que que acontece é que ele é auxiliado por essa outra pessoa. Que deve encher a cabeça dele de minhoca, dizendo que eu tô perseguindo coisas. Sendo que, tipo, o vídeo tá postado há oito meses atrás. Entendeu? E ele continua tentando dar strike, continua coisando. E, querendo ou não, toda vez que o vídeo cai... O Mario continua? Continua. E o que que... O Mario continua? Continua. E aí, o que que acontece... Ó, depois se o senhor quiser... Desculpa te interromper, mas eu acho que ele não sabe como fazer isso. Então, aí que eu ia te falar. Ele é auxiliado por outra pessoa. Tanto que é no canal dele que, quando o vídeo caiu, veio o meio dele ali. Entendeu? Então, é... Então, tipo assim, o que que eu queria falar pro senhor é, tipo, só pra conversar pra ele e falar pra ele parar. Porque, assim, se continua caindo os meus vídeos, o vídeo para de ter viu. Consequentemente, eu trabalho só com o YouTube. Eu perco dinheiro com isso. Entendeu? Sim, claro, claro, claro. É, então, tipo assim... É, tipo assim, se for algo... Como eu falei pra você, eu posso encaminhar o vídeo aqui pro senhor. Se o senhor quiser pedir pra mim retirar o vídeo, eu retiro numa boa. O problema é ele ficar tentando derrubar o vídeo incessantemente. Só de meio... Cara, de meio aqui que ele me mandou, foram, acho que, uns oito ou nove. De strike foram dois. Entendeu? Então, foi o Mario, com certeza. Ele não tem capacidade pra isso. Ele falou, alguém que falou mal do canal dele. E algum... Porque tem várias pessoas que ele conversa. Sim, sim. Então, alguém, certo, fez ou ajudou ele, fez isso pra ele. Exatamente isso. Ele falou, alguém que tava sendo falado mal dele, reclamou. E aí, alguém ajudou ele. Alguém que fez pra ele, mas porque ele não sabe fazer. Ele realmente não faz. Então, exatamente isso. Eu posso te garantir. Aí, depois, sei lá, pega o celular dele aí e vê alguém com o nome chamado... Você vai ver o que que eles tão conversando ali, entendeu? Mas é aquela coisa. Se o senhor quiser, ó... Esse aí é o meu número mesmo. Se eu posso te encaminhar o vídeo que eu fiz. Sem problema nenhum. Eu não tenho, tipo... Eu literalmente não tenho problema nenhum. Mas é aquilo. Ele fica continuando. E isso eu tô ligando pro senhor pra ver se o senhor conversa com ele e para. Entendeu? É mais ou menos isso. Aí, tipo, se o senhor... Se o senhor fala assim, ah, putz, ó, não gostei. Tem como tirar o vídeo? Eu tiro, sem problema nenhum. Mas esse negócio de ele ficar incessantemente, ó... É... Vou derrubar seu vídeo. Não sei o que, não sei o que. Cara, tinha uns comentários dele aqui que ele falou que... Nossa... É... É bizarro, cara. É bizarro. Enfim. É que eu... Ele, infelizmente, ele... Eu vou te dizer... Eu não tenho condições de fazer... Eu fico brigando. Eu já tirei todas as redes sociais dele. A minha conversa com o pai do Mario durou exatamente 43 minutos. E é claro que eu não vou expor tudo aqui porque ele tinha me pedido pra que eu não mostrasse algumas coisas. E eu vou atender o pedido dele. Mas o que eu posso afirmar é que depois desse dia, nenhum strike com a conta do Mario foi aplicado no YouTube de novo. Só que guardem o nome do Mario Games e o e-mail dele. Isso vai ser muito útil mais pra frente. A partir daqui, Teletub, as coisas pra você vão começar a ficar um pouco feias. Quando eu comecei a receber strike falso, algumas contas fakes foram criadas pra poder fazer isso comigo. E agora eu não vou só mostrar, mas como também provar que essas contas foram feitas por ele. E todas elas estavam vinculadas. Foi criada uma conta pro stalker da Maísa, pra senhora doida do ministério hetero. Uma conta pra Vanessa Bastian. E uma conta pro canal fake dele, que ele fazia com aquela voz do Google Tradutor. A questão é que geralmente sempre era a mesma coisa. Sempre os mesmos textos como justificativa do porquê um vídeo deveria ser derrubado. Com a conta falsa do stalker da Maísa, foi me aplicado dois strikes. E o YouTube acabou negando outros três pedidos que ele tentou me aplicar a strike. E o texto que ele tinha escrito pro YouTube até que tá bem articulado. Venho por meio desta solicitação requerer a remoção imediata do vídeo disponível através desse link. Baseado nas leis vigentes do Brasil. Monitorar as atividades online da vítima, em alguns casos offline. Rastrear a localização da vítima, segui-la online ou offline. Irritar a vítima. Intimidar, assustar, controlar ou chantagear a vítima. Revelar informações pessoais privadas sobre a vítima. Coletar informações sobre a vítima para roubar sua identidade e cometer outros crimes no mundo real. E sabe quem que usou essa mesma justificativa pra tentar derrubar um outro vídeo meu? Literalmente a mesma, foi um Ctrl-C e um Ctrl-V? A conta da Vanessa Bastion. A mesma conta que aplicou a strike no vídeo do Digo. Que pra você que não sabe quem é ela, é a moça que eu dei exposed por vender pornografia infantil. Mas calma, eu vou falar dela mais pra frente nesse vídeo. Com a conta falsa da doida do Ministério Etron, foi tentado me aplicar dois strikes. Mas o YouTube acabou negando o pedido dessas duas tentativas. Foram utilizado 100% da minha foto pessoal com o meu rosto com a legenda muito ofensiva. Dizendo que colocaram pregos na minha vaginianos. Este conteúdo não pode ser considerado uma exceção à proteção de direitos autorais. Porque fica evidente que o conteúdo divulgado usando a minha imagem tem o claro objetivo de me atacar e perseguir. Eu acho que o Teletubbie tem alguns vícios de linguagem. Que você consegue identificar que é ele quem está escrevendo isso daqui. Com o mero objetivo de disseminar ódio contra mim e me assediar. Não cabendo assim o fato que seja educativo ou opinativo. Solicito que esse vídeo seja removido. E entendo que a empresa está ciente dos riscos em manter esse tipo de conteúdo público em sua plataforma. Assumindo assim a corresponsabilidade pelos atos nela divulgados. Mas olha só que estranho. Corresponsabilidade? Parece até o mesmo texto utilizado numa outra tentativa de strike da Vanessa Bastian. Com levíssimas alterações. A que totaliza 7 tentativas de me prejudicar. Com a conta da Vanessa Bastian, utilizando esse mesmo texto. Foi me aplicado um strike no vídeo que eu tinha feito pro Diego. O que eu acabei contestando e o vídeo acabou voltando pro ar depois. E outras 8 tentativas negadas pelo YouTube. Em diversos vídeos em que eu só passava a thumb que eu fiz dela. Com o canal fake dele, com a voz do Google Tradutor. Foi me aplicado um único strike. Deixando claro pra vocês que sempre que eu levei um strike. Eu fiz a contestação. E todas as minhas contestações a respeito de strike foram aceitas. E eu sempre venci todas elas. Você que está me assistindo e que tem canal. Tudo isso que ele fez só utilizando a conta fake. Totaliza 18 tentativas de dar strike em mim. Opa! Ramesses do Futuro na edição do vídeo aqui. Essas 18 tentativas foram só com contas fakes. Nesse momento ele estava tão obstinado em vir atrás de mim. Que ele também tinha me aplicado strike com a conta principal dele. A obsessão dele era tamanha. Que junto com o Jean eles combinaram os strikes. Primeiro veio strike com a conta falsa do stalker da Maisa. E logo depois o teletub me aplica strike no vídeo do Jean. E o Jean me dá strike no vídeo que eu falava do teletub. Um derrubando o vídeo que eu falava do outro. Fora outras diversas tentativas com a conta principal dele que foi negada. E em diversas lives e vídeos dele ele mente dizendo que não liga que os outros zoem ele por ser careca. Mas sempre que ele tenta aplicar strike em mim ele mente pro YouTube dizendo que eu tô zombando dele por ser calvo. Eu fiz questão de pontuar isso pra mostrar as armadilhas que ele monta e o quão mentiroso ele pode ser. Só que agora tem um porém. Todas essas tentativas de strike tinham uma coisa em comum. Quando um formulário de pedido de strike é preenchido tem um campo muito específico. Que tá escrito basicamente. Qual sua autoridade pra fazer essa reivindicação? E foi exatamente aqui que o nosso amigo teletub não foi muito inteligente. Porque ele literalmente escreveu a mesma coisa em todas as vezes que tentou me dar strike. Minha foto pessoal está sendo usada durante esse vídeo. Pra me xingar e me denegrir e pra blá blá me perseguir. Mais um monte de coisa que ele inventa pra tentar derrubar um vídeo. E aí tem um link ali. Um link de foto no Google Fotos. O mais estranho é que em todos os pedidos essa mesma coisa foi feita. Alguma justificativa muito parecida com a anterior. E sempre um link de uma foto no Google Fotos. E o que tava acontecendo é que ele tava pegando as fotos das pessoas que eu tava usando pra fazer essas thumbs. E subia num link no Drive. E aí ele sempre falava pro YouTube. Aqui está o link da minha foto original. Em todas as contas que tentaram me dar strike que o YouTube negou o pedido e me enviou a cópia desse e-mail. Isso foi feito em todas as vezes. As exatas 18 tentativas de strike sempre tinham esse mesmo modo operante. E como eu recebi muito desses e-mails, eu fui salvando esses links conforme eu fui recebendo eles. Aí eu só peguei todos eles e fui conferir link por link do que realmente tinha nessas fotos. E foi aí que eu tive a minha surpresa. Foi criado um grupo de compartilhamento dessas fotos no Google Fotos. Tem foto trocada ali. O e-mail do Mario Games tá no meio. A conta da Vanessa Bastian, que deu strike no Digo, tá com uma foto do Stalker da Maisa. Outra foto compartilhada da conta dela, realmente tem a foto dela ali. O Stalker da Maisa tá no mesmo grupo junto com o Mario Games com a conta dele que tava aplicando strike no pessoal. Depois a conta fake dele com a voz do Google Tradutor tinha empado uma foto minha que ele tava usando pra tentar dar strike em mim mesmo e também em outros canais. E olha só, até a data de postagem desse vídeo aqui, todas essas fotos estão lá ainda. Porque o nosso amigo Teletub foi burro bastante de deixar tudo isso no ar durante muito tempo. E ele nunca pagou. E se vocês quiserem ver isso, eu vou deixar o link delas aí na descrição ou no comentário fixado, só você entrar e ver. Mas corre, porque é bem provável que ele acabe apagando depois de um tempo. Eu vou mostrar pra você como que eu descobri que a sua conta do Ideias Radicais, que essa conta do canal fake seu, tá vinculada com o seu número de telefone. Eu preciso admitir que isso foi bem mais fácil do que eu achei que seria. Há um tempo atrás tinha um canal no YouTube que era só com a voz do Google Tradutor, que falava muito absurdo sobre mim, sobre o Kio, sobre o Serginho e vários outros criadores. Mas o foco daquele canal realmente era falar do Serginho e de mim. Além de que, nesse canal, por ele achar que ele tava anônimo, ele se sentia livre pra falar um monte de coisa e um monte de absurdo. Ramesses vive fazendo vídeos em seu canal acusando pessoas de aplicar golpes, sendo que ele é o maior golpista, hipócrita e mentiroso do YouTube. Ramesses é um golpista e vive perseguindo pessoas dentro e fora do YouTube. Eu pergunto a vocês gatos dele, vocês ainda irão continuar a apoiar este golpista? Inclusive aqui foi afirmado muitas vezes que eu batia no meu pai. Além de que, com outra conta fake, ele fixava comentários que falavam coisas mais absurdas ainda. Eu morei vizinho do João Vitor, conhecido como Ramesses o Pequeno, e acompanhei de perto as barbáries que ele fazia com o pai dele, que foi embora de casa devido aos maus tratos. E antes de algum vagabundo falar que eu sou um fake, vejam a data de criação do meu canal. Eu desisti de postar desde 2020, muito antes do canal dele existir. O Sr. José Maria, pai dele, trabalhava duro como pedreiro e queria que ele fosse ajudante pra ajudar nos gastos da casa. E Ramesses só queria ficar o dia inteiro na farra. E quando chegava em casa, não fazia nada e ficava só jogando. E no dia que o pai dele foi reclamar, eles brigaram feio. E o Ramesses bateu muito no Sr. José, que chegou até a ficar hospitalizado. E depois disso, ele saiu de casa. Fico muito triste em saber que essa menina passou por isso. Fico mais triste ainda em saber que ele esteja impune pela justiça. Espero que esse crápula pague por tudo de ruim que fez. Agora eu te pergunto, você acha que isso é ou não é um absurdo? O nome do meu pai não é José Maria. Aliás, fato curioso sobre mim é de que eu sou adotado. Eu não conheço José Maria. Eu conheço sim meus pais que me criaram, mas não conheço as pessoas que estão no meu registro. Primeiramente, eu tava desconfiando que essa conta realmente era do Teletubb, pelo padrão de thumb. A cor do texto, a fonte, o fundo de algumas thumbs, os frames, por exemplo, do Serginho, são os mesmos. Se você comparar esse canal fake que eu tô mostrando aqui agora com o canal do Teletubb hoje em dia, você vai ver que é literalmente a mesma coisa. E alguns vídeos desse canal fake que falava de mim, ele passava algumas thumbs que eu fiz. Ramesses, o pequeno, além de estar perseguindo e stalkeando Jean, ele também persegue e acusa várias pessoas de crimes gravíssimos em seu canal, assim como ele fez com Drake Sinceru, chamando ele de racista. Ele também gosta de perseguir mulheres e acusá-las de crimes inventando mentiras. E também ele está perseguindo um cara autista, o Mario Games, chamando ele de pedófilo. Esse vídeo foi postado nesse canal fake, e ele passou algumas thumbs minhas. Agora vamos ver um vídeo que tá público lá no canal do Teletubb, que ele também passa umas thumbs minhas. Salve, pessoal! Esse vídeo aqui, eu quero ensinar vocês a dar strike por difamação. É um strike muito poderoso mesmo, que realmente pode até derrubar um canal, dependendo da gravidade. Às vezes, um único strike pode fazer um canal cair. Se a pessoa tiver uma violação muito grave da diretriz mesmo, como acusar alguém de crime aí, como uma certa pessoa do Egito gosta de fazer, acusar sem prova. Várias denúncias ao mesmo tempo, você pode fazer, beleza, galerinha? Aí aqui, no tempo que você marcou que a pessoa te te informou, vamos botar que tem uma pessoa aí que te chamou você, que falou que você tá se passando por outra pessoa, ou que você tá cometendo crime de pedô. Chama você de racista, sem prova nenhuma, como uma certa pessoa do Egito gosta de fazer. Agora vamos ver um vídeo que ele passa outra thumbinha. O crime que ele comete contra a mulher, Vanessa Básquez, chama a mulher de vagabunda, de safada, de pedófila, necrófila, falou que ela comete doofilia, xingou a mulher. Eu não sei se você percebeu, mas ele tá utilizando o mesmo print. Primeiro ele mostra o print do vídeo que eu fiz do Drake Sincero. Nesse print, o vídeo que ele mostra tá com 2.900 views. E o print que passa no canal fake, o mesmo print que passa no canal dele. Exatamente em quase todas as thumbs que eu fiz que ele mostra. E depois ele passa vários outros prints, como por exemplo o vídeo da Vanessa, o vídeo que eu fiz do Mario Games. Sempre são o mesmo print, a mesma quantidade de views. Os prints foram tirados no mesmo tempo ali da data de postagem. Como por exemplo o vídeo que eu fiz do Mario Games. O print tá ali, o vídeo com 42.000 views, a 20 horas de postagem. O mesmo print no canal oficial dele e nesse canal fake. Sim, é exatamente isso que você viu. Ele tá utilizando o mesmo print em dois canais diferentes. E se isso não for bastante pra você, pra provar que ele realmente é dono desse canal, calma. Calma que tem mais. No domingo de páscoa desse ano, durante um dos surtos de piscose dele, ou de loucura, ele pensou que seria uma ótima ideia me perseguir e me assediar de novo. Só que dessa vez, me ligando incessantemente várias vezes às 10 para as 7 da manhã. Me mandando várias mensagens também, já que novamente ele tinha meus dados. Só que a burrice dele foi ter me mandado mensagem no atos com um número e ter me ligado de outro. E agora que eu finalmente tinha a confirmação de que aquele era o número dele, eu finalmente poderia processar esse cara por tudo que ele tava fazendo. Já que eu fiz ele provar do próprio Vené. Porque com o número de telefone, é muito fácil você descobrir muita coisa que você quer sobre alguém. E se você tá se perguntando o que isso tem a ver com essa conta fake dele, simples. É muito fácil você ver em qual número de telefone uma conta do Google tá vinculada. Porque agora eu tinha o e-mail dele, porque ele tinha me aplicado o strike com essa conta fake e o número de telefone. E eu esperei ansiosamente pra que ele fizesse uma live de madrugada como essas que ele tá acostumado a fazer. E quando ele abriu, isso aconteceu. Não comenta mais no meu canal, não comenta mais. Aqui ó, dia 30, às 11 horas. Ó. Isso daqui é um dos e-mails do canal do... Que é um dos canais que tem falando de mim. Eu vou tentar fazer uma tentativa de reset de senha. Enquanto... Se chegar alguma notificação pra ele lá, o bagulho ia ficar louco. Ó lá, ó. Eu não tô nem vendo. Não tô nem vendo. Eu quero que se dane. Não tô nem vendo. Se ele vai reclamar que eu tô tentando resetar a senha dele de uma conta que me persegue pra caralho. Alô? O que eu tô falando? Alô? Você sabia que tem como puxar o seu número na operadora? Sabia que tem como puxar o seu número? Eu consigo fazer isso, sabia? Você consegue fazer isso? Eu consigo. Você consegue fazer isso, sabia? Eu consigo tirar até sua organização. Seu nome, endereço... Eu consigo... Eu tô ligando pro... Eu tô ligando pro... Eu achei o seu número. Eu tô ligando pro... Bom, rapaziada. Basicamente, aqui é o seguinte, ó. Se eu der avançar... Pois é, galerinha. Galerinha, galerinha. O jeito é só foda, hein. Ó. Teve um carinha aí. Um certo carinha. É... Lá do... Um... Rainha do... Rainha do Nilo. Ó. Vazou meus dados. Vazou, vazou. O telefone meu. Se liga. Pois é. Vazou, né? Brasil. Se eu colocar qualquer número aqui... Ó. Algum número aleatório. Sei lá, tipo... 996... É... Sei lá, tipo... Pegar um número aqui. E... Ele não vai. Ele não reconhece. Mas... Se eu colocar... O número... Do... Que é o que eu acabei de ligar aqui... O Google reconhece. Então tá aí a prova que o... No caso, o e-mail... Do... Que... Já me deu strike. Que eu dei strike no canal dele, né? O Google reconhece. Aquele telefone. Como esse daqui. E esse telefone, como eu acabei de mostrar pra vocês... É o... É isso. Só pra provar que ambos... Olha, agora eu tenho que ligar aqui, ó. Que são as pessoas, né? Cala a boca. Explicando aqui de novo pra vocês. Eu peguei o telefone... Tem o e-mail do... Na conta dele. Eu tentei entrar. Então... Eu tentei recuperar a senha. Aí ele pede o telefone. Se eu coloco um telefone diferente do que tá cadastrado... O Google não reconhece. Ou seja, eu fui lá, pá... Peguei o telefone... Um dos telefones... Eu acabei de ligar. Eu acabei de ligar. O print vai estar aí na tela. E coloquei. E o... E o... O Google reconheceu aquele telefone. O... Como cadastrado nas contas do... Então... É isso. É isso, né? Tamo junto provado aí que o... Que o... É o... Então... Suave. Olha, Teletub. Eu sinto muito que nenhum VPN mascare isso daí que você fez. Olha, mas se eu fosse você, eu nem me preocupava. Eu sei que depois dessa live, você foi lá e apagou o seu canal fake. Mas olha só, eu vou te dar um spoiler. Eu tenho tudo salvo desse canal. Não só os vídeos, como todos os links de todos os vídeos publicados. Cada link de cada postagem que você fez na aba comunidade. E tudo isso vai ser encaminhado pra você no seu segundo processo. No segundo processo que você vai receber. O Google demora um pouco, mas ele fornece a quebra de sigilo pra mostrar que aquela conta tinha aquele e-mail. E também pra mostrar que aquela conta tava verificada com aquele número de telefone. E claro, as operadoras também demoram um pouco pra fornecer que aquele número de telefone tava vinculado no seu nome. E o mais legal de tudo isso é porque eu não tenho um pingo de pressa. E eu não quero que você esqueça cada live que você fez, cada vídeo que você postou, que você falava que esse canal fake era de uma criança. Que eu perseguia uma criança. Quando na verdade, você era o dono desse canal. Teletub, você tá muito fodido judicialmente. E você sabe disso. No meio do ano passado, ele tinha feito uma live na qual ele pedia ajuda. Falando pra uma pessoa aleatória que eu precisava ser parado. De que eu tava perseguindo de novo mulheres. O canal desse cara aí, se for colocar todas as piores pessoas aí, tipo YouTube, esse cara consegue ser pior que todo mundo. Esse cara aí, ele é um monstro. Ele persegue mulheres, homossexual, criança. Ele é... Acusa pessoas de crime, como ele fez com o Jean. Cresceu o canal. Ataca no Jean. Chamando de clome de cartão. Chamou. E eu não aguento mais. Agora, esse cara aqui. Olha aqui, presta seu som, galerinha. Ó. Uma mulher inocente. Conversei com ela já. A mulher... Não tem nada de errado. Eu expus toda a conversa desse cara aí. Desse canalha. Com essa mulher aqui. Ela não faz nada de errado. Assiste a live com o Jean. Eu e o Jean reagindo. É, o vídeo dele. Assiste o vídeo completo do meu canal de tutoriais. Que tá a conversa completa. E até esse cara tá inventando mentira. Guardem na memória isso que ele disse. De expor uma conversa privada minha no canal de tutorial dele. O cara acusou mulher de pedofilia, zoofilia, necrofilia, um monte de coisa. Esse cara só consegue crescer atacando mulheres. Só atacando mulheres. Ó, presta atenção. Então, esse cara aí, esse ser humano, que eu considero a pessoa, é, que tá além das possibilidades de pessoas ruins. Não tem nem palavra pra dizer o tanto que esse cara é mau, perverso, ruim. Esse cara, cresceu o canal dele primeiro. Atacando o Jean, me atacando. E, depois, atacou várias mulheres. As raras. Isso mesmo, casalhaguinha. Fez vários canais, fez deletados no YouTube. Vais canais. O que ele ganha e troca? Não divulgação. Não inscrito. O cara é um abutre. Ele cresce difamando pessoas, atacando pessoas. Denegrindo pessoas. E, no meio de crueldade, ele faz pessoas ter caro deletado. Essa mulher aqui. Essa mulher aqui. Avanífero foi abaixo aqui, ó. Ele acusou-me de vários crimes. Aí, no segundo vídeo que ele fez sobre ela. Ele entrou em contato com ela. Chantageou ela. Por meio de chantagem. Ele falou que ele tinha 4 GB de print sobre ela. Olha o nome desse cara aqui. Olha aqui. Olha o cara desse cara aqui, ó. Ó. É só ódio. É só mulher. Parece que ele tem alguma coisa. Não sei se ele brilhou com a namorada. Se ele sofreu. Uma decepção amorosa com a namorada dele. Que ele tem algum anjo com mulher. Esse cara não gosta de mulher. Olha aqui. Olha só. Ó. Só atacando mulheres. Só mulheres, galerinha. Ó. É só ódio. Só ódio. O cara perseguiu um cara com autismo. Autismo. Fabi. Ó. Eu gosto muito de você. Eu queria que você abraça a sua causa aqui. Eu queria pedir todo mundo da DeepTube. A galera da DeepTube. Eu sei que na DeepTube tem pessoas boas como você. Pra abraçar a sua causa aqui. E lutar contra esse canalha. Esse cara aí. Tem que lutar contra ele. Esse cara não merece. É no YouTube. Esse cara é um cara. É. Preconceituoso. Criminoso. Perseguidor de mulher. Faz falsas acusações contra várias pessoas. Como eu fiz com o Jean. Fez comigo. Mentiroso. Falou com o Jean Calagatão. Esse cara. Precisa ser pagado. Precisa. E eu conto com você. Minha amiga aí. Gosto muito de você. Tá tudo printado salvo aí no meu vídeo aí. Que mostra esse cara. É hipnotra. Chantagista. E o que aconteceu depois dessa live. Foi que ele pegou os meus dados. E passou pra essa mulher. E logo depois ela me envia vários áudios me ameaçando. Ameaçando não só a mim. Mas também a minha família. É o seguinte queridão. Eu conheço o teu perfil. E eu vi que no teu canal. Você comete vários crimes. Caluniando pessoas. Então é o seguinte querido. O veneno agora você vai provar do teu próprio veneno. Eu te dou até as 10 horas da noite de hoje. Pra você retirar os vídeos que você falou do... E do Jean do teu canal. Tá bom? Se você não tirar. Amanhã a gente começa a brincadeira. Tá bom? Lembrando que eu sei onde você tá. Tua família. Teu endereço. A porra toda. Tá? Tu gosta de fazer gracinha na internet. Dar esposite nos outros, né? Pois se você não tirar o vídeo até 10 horas da noite. Do Jean... Do Jean... Amanhã começa o teu esposite. Teu e da tua família. Tá bom? E é isso. Se prepara, hein, neguinho. Tu se prepara, tá bom? Que agora tu encontrou um rochedo. Até as 10 horas da noite vai retirar o vídeo do Jean... E os vídeos do... Ou... Paga pra ver. Abraço, Ramicéis. Abraço, Ramicéis. Que eu vou fazer contigo e com a tua família. E vai gente aí na tua porta trocar ideia com você. Aguarda. Tá com medinho, né, viadinho? Vamos ver. Vamos apavorar, tá bom? Você não gosta de mexer com a família dos outros? Protege tua mãe, teu pai. Aí vamos apavorar. Se prepara. Amanhã, tá bom, lindão? Faz um vídeo bacana lá, tá? Se prepara. E bem, a prova que foi o Teletubbie que passou meus dados pra ela... Foi que eu tive que pesquisar quem que era essa mulher. E eu acabei descobrindo que ela foi uma... Pezpeguete aleatória do blusão. E como eu já tinha feito um vídeo defendendo ele... Não demorou muito pra que eu ganhasse a confiança do blusão... E ele me enviasse os áudios que essa mulher enviou pra ele. Seguinte, Alexandre... É o Ramicéis. Eu já entrei em contato com ele... Ele morre de medo. Ele fala que não é ele, que o telefone foi vendido... Mas é esse daí mesmo. Esse é o Ramicéis, o pequeno. Esse verme. Ele acusa todo mundo de pedofilia, de zoofilia. Ele já destruiu a vida de várias mulheres. Tem um amigo meu... Sabe a história dele toda. Que foi atacado por ele também. Mas é esse aí, ó. Esse aí, ó. É os dados dele, ó. Ah, ele pode ter mudado. Mas é ele aí, com certeza. Isso aí é, com certeza, quem me mandou... Que teve que ajudar várias mulheres que têm canais. Que esse cara destruiu a vida. Teve uma que perdeu o emprego. Ele acusando a mulher de zoofilia, de pedofilia. No título, assim, na thumb do vídeo. Coisa absurda. As mulheres deram a... Pra poder dar strike nele. Então, é esse aí. O nome dele é esse aí. É essa porra aí. É esse cara mesmo. É o nome dele. Essa porra toda. Eu tô afirmando que é ele mesmo. É, Teletub. Eu acho que, no fundo, você não esperava por essa. Você não esperava que eu tava salvando, literalmente, tudo que você fez contra mim. O papel do seu advogado não vai ser tentar provar uma falsa inocência sua. Eu acho que vai ser amenizar a trolha que eu vou botar no seu ânus. Ele só vai ser encarregado de passar lubrificante antes. Eu sei que você tá curioso. Quem que é essa moça que ele tanto fala que é inocente? A moça que deu strike no vídeo do Digo. Basicamente, ela é uma mulher que vende pornografia infantil. Que eu dei exposed nela aqui no meu canal. É só você pesquisar. Vanessa abaixa em exposed de parte 1, 2 e 3 que você vai achar. E como eu mostrei nesse vídeo. Toda vez que eu faço vídeo sobre alguém. Ele vai lá atrás dessa pessoa. Pra entrar em contato com ela. No caso da Vanessa, em específico. Quando ele entrou em contato com ela. Eu só tinha o exposed de parte 1. E o exposed de parte 2. A parte 1 é que eu exponho tudo o que aconteceu. E a 2 é que eu falo que eu fui na delegacia fazer essa denúncia. Só que como ele já tava em contato com ela. Ela pegou o miolo da conversa que eu tive com ela. E passou pra ele. Depois, ele postou o miolo dessa conversa no canal de tutorial dele. Tudo isso com o seguinte título. Toda a conversa entre Vanessa Bastien e Ramiséis o Pequeno. Sendo que no minuto zero. Dava pra ver que tinha mais mensagens pra cima. E no final, tinha mais mensagens pra baixo. E quando ele postou isso. Ele tinha aberto uma live com Jean, contador de histórias. E insinua várias coisas. Que eu pedi pics pra ela. Que eu chantageei essa mulher. Inclusive Jean. Eu sei que você tá vendo esse vídeo. Só pra te deixar avisado. Você só não foi processado. Porque você parou de me perseguir no momento certo. Será que usou uma mulher de 3 crimes? Diferente. E ela não tem o sexual, cara. É muito grave isso, cara. A conversa aqui. A conversa aqui. Que eu coloquei lá no meu canal. Lá. Que eu mostrei. Que ele falou que a mulher. É. Cometia vários crimes. Que ela falou. Que tentou chantagear ele. Sendo que. Tudo provado lá. Que ele que chantageou ela. Não foi Jean. Olha aqui. Vou reagir. O vídeo é completo da Vanessa. Vamos reagir? Vamos. Para. Vamos reagir. Deixa eu voltar aqui. Para aí. Estou dentro agora. Olha Jean. Olha aqui como é essa conversa aqui. Olha só. O Rami César entrou aqui na... O Rami César depois fez o vídeo criminoso com ela. Depois de ela ter perdido o Instagram dela. Ele foi lá e falou assim. Assume que é a zoofilia. Nunca. Quem vai decidir? Mesmo que isso tenha sido postado por você. Aí... Ele vai lá aqui. Prova, prova, prova. Prova. Vamos continuar aqui. Olha aqui a chantagem aqui. Isso é a primeira pasta de print e gerações de tela do meu grupo. Aí olha só. Isso. Falando pela aqui. O estranho é eu ter escrito seu grupo e ele leu meu grupo. Durante essa live ele faz isso várias vezes. Lendo coisas propositalmente erradas para poder criar várias teorias. Até mesmo falando em extorsão em um trecho que claramente não tem nada a ver com dinheiro. Olha a chantagem aqui. Olha aqui a chantagem aqui. Olha só. Atualmente eu tenho pelo menos 4 GB de print. É. Compartilhados, moça. Não tô brincando. É. É. Não tô brincando. Desde o início tenho a ciência que tá fazendo. Coletando provas. Tá bom. Olha aqui. Quem que esse cara é, cara? Quem que esse cara é pra acusar alguém, cara? Esse cara eu acho que é jornalista, coitado. Ele acha que ele é jornalista investigativo. Olha aqui. Ele não é jornalista não, cara. Olha aqui, Jean. Se eu só falasse isso, eu vou falar só. É nos grupos aqui. Aí ela falou aqui. Olha só. Eu falo que não sou pedófila, não faço o que eu queria nem sou. É. Só sua capa me associa a isso. Estou falando de uma boa. Então você quer mesmo fazer isso? Aí ele falou assim. Depois dele falar que ele tem um monte de coisa sobre ela. É só você botar aqui um pouquinho. Olha só. Olha só. Olha. Atualmente tem 4 GB de dados. Ele fala aqui. Olha só o que ele fala aqui. Olha. Então como podemos resolver isso? Logra-me a tua chantagem. Quer dizer. Quanto que você está disposto a pagar? Tipo assim, né? Como podemos resolver isso? Tipo, ele usou esse argumento do material que ele tinha. Tipo assim. Olha um monte de coisa que eu tenho que eu posso te prejudicar. A hora que eu quiser. Então como podemos resolver isso? Quer dizer. Quanto você está disposto a me pagar? Esse cara é pilantra, velho. Esse cara que ganhou dinheiro em cima dos outros. Isso é extorsão, Ramesses. Isso é extorsão, cara. Isso é extorsão, cara. Você está extorsão nos outros, cara. Você está comendo crime atrás de crime, cara. Aí ela falou aqui. Você acha mesmo realmente que esses grupos são nojentos de prontar? Sempre. Olha aqui. Vamos ver aqui. Certo. Estou ouvindo. O que ele me propõe? Olha lá. Ele querendo proposta. Ele está querendo dinheiro. Aí, Jean. Ele mostrou que ele está com os vídeos desmanalizados, né, Jean? Aham. Olha aqui. Olha. Ó. Não vai ser ruim. É para você perder nos outros. Ele mostrou aqui. Ele não desmanalizou. Olha aqui. Deixa eu deixar só uma mensagem aqui. A qualidade do vídeo aqui. Está muito baixo, né, Jean? Isso. Não, mas está no máximo. Cara, que cara mau caráter, velho. O cara está literalmente se vendendo, cara. E isso é porque me acusou de crime, hein, cara. De clonar cartão sem prova. Como você agitou comigo. É. Vou ver de boa com você. Me fala de você. Esse vídeo nem está monetizado. Ele falou assim, entende? Uhum. Você vai pagar pelos seus crimes, Homestead. Ele está vendo essa live agora, Marcelo. Tenho certeza, cara. Não ganha um salve com isso. Quanto você ganha com o YouTube hoje em dia? Aí ele falou assim. Eu imagino que você deve ganhar muita grana. O mundo adulto deve vender um money monstruoso. Está vendo? Ele com inveja da mulher, né, cara? Eu ganho 120, 130 dólares por mês. Aí, Jean. Olha só. Você que tem um canal pequeno, você ganha muito bem mais que isso. Não ganha? Não, ganha. Eu já tive medo de fazer 600 dólares, cara. Eu já fiz 600 dólares no mês. Eu te mostrei, minha licença, que tentou ser permial, isso que eu faço 100 reais. Foi. Eu tiro uma média de 80 a 90 dólares por mês. E esse canal grande tira 130 dólares. Tá. Mas é porque o conteúdo dele é criminoso, cara. É acusar os outros. O YouTube... E qual empresa vai querer ter sua marca vinculada a um cara que acusa uma pessoa de crime de isofilia, cara? Qual empresa, cara? E se eu tiver uma empresa, eu não deixo nunca, cara. Está doido? Olha lá. Todos os vídeos desse cara é limitado. Mais uma vez, ele mostrou aqui, olha só, claro que ele quer dinheiro. Ele quer dinheiro, isso aí, ele quer dinheiro. Ele quer grana. Ele quer grana. Ele quer grana. Ele quer dinheiro. Isso. Ele está querendo dinheiro. Pretendo ganhar 100k por mês com um dos meus... Não está pronto. Aí ele falou assim, ó. Sem nem falar, a maioria dos meus vídeos nem pego um amarelo, uma de ação limitada. Te pago mil por mês. Aí ele falou assim, mil? Para pagar o vídeo? E foi nesse passeguia. Ela estava testando ele. Olha aqui. E esse vídeo que foi aqui? Ela que falou aqui. É que estava no canal dela, que ele já pagou. Tem. Isso, isso aí. Eu ia dizer que eu ia divulgar o meu perfil de conto. Não tem? De conto. Sim. Cara, esse cara, mano. Esse cara... Eu recomendaria essa mulher ir na polícia. Tá ligado? E falar que ela foi extorquida por esse cara, mano. Quando essa live foi feita? Quando essa live foi feita, o Instagram da Vanessa já tinha caído. E uma coisa que eles não contavam é que quando eu fiz a denúncia na parte 2 do Exposed, eu já tinha salvo toda a conversa que eu tinha com ela. Porque eu já imaginava que algo assim poderia acontecer. Que ela poderia pegar um trecho de alguma coisa pra dar a entender outra completamente diferente. Então, como uma espécie de sexto sentido, eu acabei salvando a conversa antes. Mas eu não contei pra ninguém que eu tinha essa conversa salva. E o Teletub não sabia disso. E por conta dessa live que ele fez, que ele estava transmitindo pra 100 pessoas, que ele estava falando um monte de porcaria, imputando diversos crimes em mim, eu tive que fazer a parte 3 do Exposed, pra poder expor toda a conversa que eu tive com ela. E isso caiu como uma luva. Porque mostrava que realmente, de fato, o que ele mostrou ali é só o miolo da conversa. É literalmente um pedaço do meio. E aí eu postei a conversa inteira. O que desmentiu muita coisa que ele falava. Como argumento, ele ia arrumar uma pessoa um laranja pra falar que era dono de um asilo pra ele pegar esse dinheiro. Ele ia dividir esse dinheiro com essa pessoa, cara. Ele ia falar, manda o pix pro cara aí de mil reais que esse cara é o dono de um asilo aqui próximo de casa. O cara ia pegar o dinheiro e rachar com ele, cara. Você é um criminoso. Você é um criminoso, Ramicel. Você é um criminoso, cara. Você tá estoqueando uma mulher, cara. Você tá colocando que a mulher cometeu crime. Você é um criminoso, cara. Você tem que ser pego pela polícia, cara. Você tem que ser preso, cara. Você é um bandido. Você é um bandido, cara. O que é que deu? Você é um criminoso. Vai vendo, pessoal. A parte do asilo. Você tá brincando. Olha lá, a proposta foi tão boa que ele nem acredita. Você tá brincando. Sério mesmo? Eu sou dores querendo comprar o vídeo. Pode seguir, Fornilson. E meu site estiver pronto. Eu pago 10 caras por mês. Mas você podia estudar pra ganhar mais inscritos e tal. É assim, de boa. Pode seguir com adulto. Vamos ver aqui. Olha lá, Suz. Pera só pra seguir. Dá um pausa. Olha pra vocês verem. Tô de boa de parceria com conteúdo adulto. Mas em um momento, o Will falou, eu também tô de boa. Eu não quero o seu dinheiro. Não, tô fora. Ele não tem a parceria do conteúdo adulto. Mas e do dinheiro dos mil? Ele quer dizer que ele aceita. Porque ele não negou os mil reais. Olha pra vocês verem. Ele tá de boa de uma relação com conteúdo adulto. Mas e a grana? A grana ele quer no bolso dele. Ele vai arrumar um amiguinho dele pra falar que o cara tem um azido. Pra ela mandar o dinheiro pra dividir o dinheiro com ele. Se você é um pilantra, cara. Você tem que ser desmascarado, cara. Tanto que essa live foi removida do ar. Pouco tempo depois que eu postei meu vídeo. Quase 95% de tudo que eu mostrei aqui já não tá mais no ar. Só que se você entrar no Twitter dele hoje em dia. Você vai ver que tem muita coisa que ele fala de mim. Tô fazendo esse vídeo aqui pra denunciar Ramesses do Pequeno. Por estar cometendo crimes dentro da plataforma do YouTube. E estar violando diretrizes de assédio, bullying, discursos de ódio e várias outras diretrizes. Só quero deixar claro que eu já denunciei Ramesses do Pequeno ao Ministério Público Federal. E em breve, caso o YouTube não tome atitudes em relação ao canal dele. O Ministério Público tomará atitudes contra o YouTube. Olha aqui. Esse próximo vídeo aqui que eu vou mostrar. Ramesses do Pequeno está perseguindo uma mulher chamada Vanessa Baixa. Acusando ela de vários crimes de pedofilia, necrofilia, zoofilia. De venda de pornografia infantil. Essa mulher é inocente. Eu já provei em vídeos já no meu canal. E o YouTube está permitindo que esse conteúdo esteja dentro da plataforma. Olha, detalhe. Todos os vídeos já foram denunciados. E o YouTube não acata as denúncias. E eu quero que o YouTube tome atitudes. Mostrando que esse cara ainda me persegue até hoje. Mas é claro que pra mim realmente poder processar ele. Eu tinha que pegar alguma coisa muito cabulosa que ele tinha dito ao meu respeito. E que ele também tinha deixado no ar. E com tudo isso que estava rolando. É claro que eu tinha que processar esse cara. Porque ele tinha passado de todos os pontos possíveis. Então o que eu fiz foi esperar que ele me acusasse de mais alguma coisa. Ou me imputasse algum crime. E não demorou muito pra que isso realmente acontecesse. Só que ele tinha atingido um nível de perseguição e stalking. Que eu realmente não sabia mais o que fazer. Além de que eu realmente deveria procurar os meus direitos. Porque tudo aquilo que ele estava fazendo me deixou no limite. Só que eu comecei a notar algumas coisas estranhas que ele fazia. E de novo, sempre que eu fazia um vídeo sobre alguma pessoa. Imediatamente ele começava a seguir essa pessoa no Instagram. Então eu já desconfiava que ele ia atrás dessas pessoas. Pra poder falar alguma coisa. Mas eu nunca soube o que de fato ele realmente falava pra elas. E quando eu fiz o vídeo da BB Baby Doll. Eu precisava jogar um verde pra ele. Na esperança que ele mordesse. E olha, eu não esperava que ele ia morder com tanta força assim. E foi nesse vídeo que eu fiz algumas coisas pra chamar a atenção dele. E eu posso dizer que isso funcionou. E bem, a partir daí foi muito simples. O que eu precisava fazer era me acertar com as pessoas que eu tinha feito o vídeo. E isso realmente de fato aconteceu. Eu me acertei com muita gente que eu fiz vídeo aqui no canal. E foi aí que essas pessoas me falaram que um doido tinha entrado em contato com elas. Ele entrou em contato com o Victor Miller do Planeta Sonic. E enviou vários áudios pro Drake Sincero falando um monte de mentiras. O que que eles me derrubaram, cara? Eles deram o estrague falso de mim. Eu também estrague falso, cara. Eu caí, estrague falso. Eu caí, cara. Eu entrei em contato com o seu pato gringo. Porque eu falo inglês fluente, né? E eu sei que aqui no Brasil tem um monte de moderador filho da puta que apoia eles, não tem? E os caras só lá não violam diretriz, não, cara. É, eles vão me ajudar, não tem? Ele tá me acusando de dar strike em um monte de gente aí, que é mentira, não tem? É, desplanadagem de pessoas, que é mentira também. Só que eu não é criança, não. Eu tenho 26 anos. É, quase 30 anos. É, 26 é uma idade bem madura, né? Pro cara fazer esse tipo de coisa, não é, cara? Não é criança, não. O cara tá um burro que nem sabe pesquisar. Tá vendo aí, ô Drake, esse cara aí. Assiste o vídeo do Rami César e liga os pontos, liga os links aí. Esse cara aqui, ele tem um canal inglês. Os caras tão associando o nome meu, que não é meu nome completo, que eu falei com você, que meu nome não é o nome grande, não tem? Eu falo esses caras, não tem argumento não. Esses caras são idiotas, cara. Um monte de retornado. É, eles não sabem argumentar, não sabem fazer as coisas, não tem? Ele também falou com a Bibi. E ele nem imaginava que, enquanto ele conversava com ela, a Bibi me enviava toda a conversa quase que em tempo real. E nessa conversa, ele admite que tava denunciando meus vídeos por violação de privacidade. Salve, Bibi! Gostaria de ajudar você a dar strike nesses imbecis, o Gabe e o Rami César. O Rami César é um stalker meu e usou uma imagem cara e às vezes e xingou a minha mãe no vídeo sobre você. Droga! Eu quero que esse cara se lasque mesmo, porque esse cara aí tá me perseguindo. E eu vi que ele tá falando de você. Se eu quiser, vamos derrubar esse cara. Vamos tirar esse vídeo do ar. Esse vídeo sobre você. O vídeo dele do Gabe. É só você falar comigo mesmo, pode ir na mão de tirar o vídeo do ar, beleza? Ele me persegue inventando mentiras sobre mim. E eu vou ajudar você. Vamos derrubar todos os vídeos, eu prometo. Tenho todos os dados pessoais deles. E posso te passar até pra você entrar com o processo na justiça. Pra eu o derrubar, precisaria te explicar com detalhes. E a chat fica complicado. Você pode confiar em mim, o sigilo é absoluto. Se você não tomar alguma atitude, você irá perder suas redes sociais. O Rami César já fez mais de 26 mulheres perderem os canais. E foi ele e o Serginho Faol os responsáveis pela Bela e Belinha ter perdido o TikTok. Agindo uma calca, eu vou explicar passo a passo. Você está correndo risco. Eles irão denunciar até você perder tudo. Começarmos a enviar os strikes. Anote o link daquele vídeo que o Gabe usou. E também o link daquele trecho do Pornhub que o Rami César usou. E os links de todos os maiores trechos usados. Podemos mandar um strike no vídeo do Pornhub. Outro no vídeo do TikTok. E outro no vídeo do Instagram. Já estou assistindo e anotando os timestamps. Eu passei um tempão preparando tudo pra preencher os formulários. E deixei tudo anotado certinho. Você vai querer dar strike? Não confio no Rami César, ele é muito pior que o Gabe e o Serginho. Ele é bom de conversa. Mas já derrubou mais de 26 canais grandes no YouTube. Contas no TikTok e no Instagram bem grandes. ele joga sujo. Mas responde aí a proposta do strike. Qualquer rede social dá pra derrubar. Dá sim. É fácil de derrubar. Porque é diretoral e de qualquer rede social. Nossa, isso também presteu o formulário. Eu vou ligar pra você aí e a gente conversa, beleza? Aí eu vou explicar pra você certinho, beleza? Olha só, que legal, né? O cara falou que você é uma vagabunda. Ele falou que você foi sexo quando é um aborto. Um monte de coisa errada que ele falou de você lá. Aí o cara quer se ressassar como o cara ferrou com a Bebe Belinha. Ó, se você puder, fala com a Bebe Belinha. Ele ferrou com ela. Esse cara é um vagabundo perseguido de mulher. E você pode perder o seu canal. Pode perder o seu Instagram. Tudo. Depende de você. Porque se você agir agora, você vai salvar milhares de mulheres futuramente que serem perseguidas por um vagabundo com esse cara, entendeu? Tem que agir agora, agir, pra poder evitar que outras mulheres sejam prejudicadas. Olha, Teletub, eu disse que eu tinha pego você. Eu tenho certeza que você nem imaginava que algum dia eu teria toda a posse desse material, não é? Inclusive, eu tenho toda a sua conversa no Twitter com várias outras pessoas. Tô tentando derrubar um vídeo do faraó, mas ele tá contestando. Responde lá no Discord, eu não falo por aqui. Você tá ajudando ele ainda? Me ajuda. Cara, vocês deveriam conversar pra se resolver. Ele tá puto com você. Isso não vai acabar bem pra você e você sabe disso. Você deveria parar. Na moral mesmo, mano. Teletub, eu tenho essa conversa sua no Twitter e toda a conversa que você teve com essas pessoas no Discord. O grupo que foi criado, as calls que vocês fizeram. Eu literalmente tenho tudo. Oi. Caramba, né? Isso deu o quê? Uma hora e dez de vídeo? É literalmente o vídeo mais longo que eu fiz na história do meu canal. Essa conclusão eu tô gravando ela literalmente um dia antes de postar o vídeo, já que eu tô fazendo esse vídeo que você tá assistindo desde terça. E, meu Deus, como eu estou cansado. Caramba, eu tô muito cansado. Mas, que a verdade seja dita e que tudo seja exposto, algumas coisas que aconteceram, né? Eu ainda tenho muito mais coisa clipada aqui, eu tenho muito mais coisa salva, mas propositalmente eu deixei algumas coisas de fora desse vídeo. Eu deixei algumas coisas fora do roteiro. porque ele pode simplesmente querer meter o louco, né? E aí querer falar alguma coisa. E, nessa brincadeira, eu tenho como provar exatamente o contrário daquilo que ele tava dizendo. Como, por exemplo, sei lá, ele falar que eu disse que quebraria o pescoço dele. Sendo que, pra quem não sabe, eu tinha desafiado ele pra uma luta num determinado momento ali do ano, né? Já que é assim que foi me ensinado a resolver as coisas. E ele nunca reclamou disso. Tanto que eu tenho uma live dele clipada, na qual... Ele mesmo fala que o que eu disse de quebrar o pescoço era no contexto de uma luta. Já que, realmente, numa luta, isso pode acontecer. Por que não? Ossos quebram. Por que que não seria o do pescoço, não é? E várias outras coisas que eu tenho salvo aqui, mas, como eu disse, eu não vou expor. Talvez no momento certo. Ou só na frente de um juiz. Ou de quem sabe, até não, na parte 2. Por que não dividir o vídeo em duas partes? Mas, como eu disse, o vídeo já tá gigante. Já deu mais de uma hora. O que eu posso afirmar é que, nessa semana, quando um outro youtuber fez um vídeo dele, ele acabou fazendo uma live de madrugada. E ele acabou expondo as conversas privadas desse youtuber e da namorada dele. Ambos me procuraram. Reconheceram que tiveram problemas comigo, sim, no passado. Mas que não queriam que conversas privadas tivessem sido expostas, né? Então, eles foram, fizeram um boletim de ocorrência, né? Estão estudando aí a possibilidade de que eles abram um processo contra o Teletub. E eu realmente espero que isso, realmente, de fato, aconteça. Eu não vou expor essas pessoas, a menos que elas queiram apresentar isso nos seus respectivos canais. Mas, por enquanto, eu não vou ser o responsável por estar expondo esse tipo de coisa. É uma situação bem chata, uma situação que, pra falar a verdade, me desgastou muito durante todo esse tempo. Eu tive que, pra fazer esse vídeo, ficar vendo e revendo todas as lives que eu tinha clipado, todos os vídeos que eu tinha salvo, porque ele simplesmente não parava. Ele abria live e fazia vídeos falando um monte de porcaria de mim. E eu não tinha como me defender. É claro que, conforme o meu canal foi crescendo, eu fui montando a minha credibilidade, eu fui deixando de dar indireta pra ele, porque toda vez que ele falava alguma coisa, eu sempre queria rebater, provocando ele de volta. E conforme o meu canal foi crescendo, as pessoas foram tendo noção do quão louco ele é e que as coisas que ele fala não tem sentido nenhum, eu fui parando de fazer isso, porque não tinha mais a necessidade. Todo mundo via aquele cara como um louco. Pelo menos, acho que agora, todo mundo enxerga ele como algo assim. Então, esse vídeo é só pra realmente supor tudo isso que aconteceu comigo. Eu realmente espero que nada disso que aconteceu comigo aconteça com outra pessoa. Eu que me considero um cara forte no sentido emocional, eu literalmente me senti no limite. Literalmente me senti no limite. A ponto de que eu falei, não, vou ter que fazer alguma coisa. Até que eu conheci pessoas certas que falaram, cara, processa. É a maneira certa de você resolver esse tipo de problema, então, meio que não teve muito o que eu pudesse fazer. Eu peço desculpa pra vocês, parece que a conclusão tá sendo, sei lá, só com o meu áudio e a gameplay de fundo, mas é porque eu realmente eu tô muito cansado. Mas, muito cansado. Eu basicamente sacrifiquei meu vídeo de quarta, e depois o meu vídeo de sexta, pra poder fazer esse vídeo aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha entretido todos vocês, e espero que a partir de semana que vem, eu já volte ao normal com as produções aqui no canal. Novamente, eu não compactuo com o hate, com o vazamento de dados que vocês vão no canal dessa pessoa, mas eu realmente tava precisando expor tudo isso que tava acontecendo. Obrigado pra você que assistiu até aqui, se inscreve e dá o like. Tamo junto.